A próxima história que lhe vamos contar passa também por uma escola, uma escola primária da cidade, onde nasceu um hino viziense à seleção e onde está o tal slogan da cidade para receber a equipa de Luís Filipe Scolari. Viseu rima com europeu, seleção rima com coração. Ana Paes é a voz principal do hino da Seleção Nacional 2008. O estúdio da produtora de Paulo Lima faz esses últimos acertos para um tema que, quem sabe, até pode vir a inspirar os jogadores portugueses a caminho dos Jogos do Herói de 2008. Eu ficava toda contente, é sinal que foi reconhecido o trabalho e o esforço que nós fizemos durante estes 15 dias para ter isto feito, pelo menos há horas, antes deles irem embora. Um hino da seleção que vai ser apresentado esta quinta-feira no Teatro Viriato em Viseu, um tema com fortes raízes à música beirã. Temos de repescar alguns instrumentos que fazem parte também do folclore regional, como é o caso da flauta, do bandolim. Foram 15 dias intensos a trabalhar durante o dia e noite, até às 3, 4 da madrugada. Mas o trabalho deixou-se a desceito o trabalho final? Sim, está interessante. Inspirado numa frase do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, o refrão é cantado por cerca de 100 alunos da Escola Primária São Miguel, onde nasceram a música e a letra do tema. A letra é um apelo também à seleção e dizer-lhe que acreditamos na sua vitória, que é a vitória de Portugal, é a vitória de nós todos. Apoio à Associação Nacional é o que não falta, como se pode ver aqui na Escola Primária de São Miguel, muito perto do Estádio do Fontelo, onde os jogadores de Portugal treinam diariamente. Com a imagem de Jaime Guilherme, edição de Marcelo Cacarvalho, Pedro Martins, RTP Viseu.